Oi, olá, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Olá, como é que vocês estão, meus queridinhos? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo bacana? Nossa plateia sempre fantástica? Canal do Mantena, lá está o doutor Silva, ó, doutor Silva mineiro, querido, pastelilão, outro mineiro querido, que plateia, pastelilão selvagem, ó a Aldinha lá, ó, Aldinha dona de Ribeirão Preto, queridíssima, com seus copos estão, hein? Exatamente, vamos trabalhar ou não? Bora, né? Então agora o nosso boa tarde para os bomboneiros, como é que vocês estão, bomboneirinhos? Tudo bem? Estamos de volta com mais um assanhadinho programa Pânico pelas comportadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais feliz que Vladimir Putin jogando War. Sextou, e você já sabe, dicas tesudinhas do programa. Gilbertinho Barros e Leandrinho Carnola. Vamos começar com o professor. Tudo bem, professor? Boa tarde, Emílio. Meu John Wick da melhoridade. Como é que você está? Maravilhoso. Boa, gostoso. Sextou, e hoje quero provar que é tão bom dar quanto receber. Já me besuntei de Victoria's Secret morango com champanhe. Estou do jeito que o diabo que o devil gosta. Com todo respeito, a varinha do meu little Harry vai ficar em carne viva. Vou tomar um belo bourbon e ficar mais louco que um labrador correndo atrás de paus e bolas. Posso não ser atleta, mas hoje vai rolar muito salto com vara. Agora, peço licença que ainda tenho que ir ao salão fazer meu dia de princeso. Grante luz e sentem com moderação. Agora é com você, Little Lion. Ah, carnal, carnal. Por que que você não pega no meu palho e vamos dar uma voltinha? Vamos rodar a cidade, mas antes disso... Vem. Vem. Vem, meu cowboy de anaconda. Vem, Guedinaldo. Solta esse cassinão. Hoje é dia de depilar a carecajeira. Hoje é dia de fazer batuque no box do banheiro. Samidana vem. Monta na cabra. Sai cavalgando. É dia de botar a cabra pra mamar. Lelari mexe essa lomba perementa. Traz minha cachaça com groselha. Que hoje eu vou ficar mais louco que o fuzil anestesiado. Vem, Leoa. Faz minha baguinha de pula, pula. E quica sem medo de ser feliz. Emilião, não me diga não. Hoje é dia de operação. Tapa buraco na cara. Esse é o Leão dançando uma carena com salame na mão. Vem, Brasil. Ah, vou dizer uma coisa pra vocês. Uma salva de palmas. Todos sorrindo, olha só. Que alegria. Que alegria. Muito bom. Que interpretação. Que texto fantástico. Que programa maravilhoso que é esse Pânico. Sensacional. Eu amo esse programa. Muito bem.